Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, pra mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou a criação da lei da ficha limpa, que agora começa a vigorar? A lei da ficha limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar pra minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.